Ninguém tá aqui, certo? Ai, meu Deus! Cara, eu posso até imaginar a cara desses idiotas ao verem isso! Mas, eles provavelmente ficarão felizes com isso! Eles provavelmente ficarão muito, muito felizes! Tudo certo! Ai, meu Deus! Ryoko, o que você tá tramando? O comitê tem um anúncio para fazer! Boa noite, todos! Parece que hoje vai ser um dia perfeito tropical! Agora então, vamos mostrar um pouco de entusiasmo e garantirmos de tudo hoje! Ele sofreu todos aqueles ferimentos ao tentar parar a execução da P.E.K.K.O. Ele vai sobreviver? Será que foi uma boa ideia deixá-lo sob os cuidados do Monokuma? Essa preocupação está consumindo meu coração! Meu corpo está terrivelmente sobrecarregado! Mas essa preocupação acaba aqui! Não tem mais como ficar deitado aqui sem fazer nada! Após despertar um pouco meu corpo, eu lentamente sentei na cama! Acho que eu deveria ir ao restaurante! Isso mesmo! Apenas farei isso! Acho que eu deveria me encontrar com os outros no restaurante primeiro! Então discutiremos sobre o Monokuma! E definitivamente vou descobrir se eu fui rico de estar bem ou não! É! Eu espero que sim! Eu não quero que ele morra mais! Eu esqueci os comandos! Como é que eu saio do quarto? Meu Deus! Não! Ah! Ok! Ok! Beleza! Já faz muito tempo que eu não jogo com o controle! Meu Deus! Ah! Não! Calma! Como é que corre aqui? Ah! Sensacória! Não! Eu não queria atravessar você! Eu sinto muito... Ah! A gente vinha perto aqui nesse... Nesse lugar todo dia! Ok! Vamos lá! E aí, galera! Bom dia! Oi, Ryoko! Só tem você! Por que que você... Ah! Admir! Você já tá aqui! Ryoko! Você é a única aqui! Você tá agindo com tanta ansiedade! E aí! Por que que você apareceu no início do capítulo? Eu não estou tão ansiosa! Eu só... Você já estava corredada por coincidência! Então eu cheguei mais cedo! Ah! Sei! Essa garota tá tão estranha! Ela tá planejando fazer algum tipo de truque novamente! Ah! Ah! Se você soubesse metade do que eu sei do início desse capítulo! Ah! Bom! Não tem nada pra fazer aqui! Ah! Pera! Eu tenho que esperar os outros chegarem! Fazendo o que? What the fuck? Acho que isso só eu e você errou! Ai meu saco! Eu só estava corredada por coincidência! Então eu vim pra cá mais cedo! Faz só uma coincidência! Ah! Certo! O que que eu... Wait! What the fuck? What the fuck? Isso sempre... Isso sempre esteve aí! Mas o que diabos é isso? What the fuck? Um mural foi colocado aqui e... Está emanando uma aura terrível e perturbadora! Cara! Várias fotos colocadas nele! Isso é perturbador, mano! Não foi o Mahiro que tirou essas fotos? Mas por que? Esse ambiente é aterrorizante! Eu legitimamente estou com medo agora! Yay! Ah! Mas o que que é isso? Eu queria que eu era ser um agradável! Não, não é possível! Não é possível! Foi você que... Hum... Eu não sei quem fez isso! Mas a pessoa que fez isso deve ter se esforçado bastante! Hum... O que é que você está olhando? Hum... O que é essa? Que coisa terrível! Era o que eu esperava dela! Ei! O que que está acontecendo aqui? Eu... O que foi agora? É uma briga? Ai, meu Deus! Não, calma! Eu... Parece que... Que vocês estão fazendo tumulto! Ah... Isso é terrível! Por favor! Deem só uma olhada naquelas fotos! Hã? Fotos? Uou! Que diabos é isso? Ai, 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 ai! Ei, ei, ei! Que coisa sinistra é essa aí! Isso é algo... Pra fazer feitiçaria? Hum... Isso claramente é um insulto pra Mahiru! Dammit! Eu não sei quem diabos fez essa porcaria, mas isso me deixou irritada! Hum... Isso é demais! Tratar as fotos da Mahiru assim, dessa forma! Eu acho que você não teve a melhor reação, né? Ah, pessoal, eu entendo que vocês se sintam assim, mas... Provavelmente é... Bom dia a todos! Ai, meu Deus! Bom dia, princesa! Tudo bem? Ah! Que coisa sinistra era essa! A gente tá se emanando uma hora enorme! Isso não tem, desculpa! Isso é terrível! Quem seria capaz de fazer uma brincadeira tão cruel? Não, esperem! É só que... Isso é absolutamente maravilhoso! Eu me pergunto quem fez isso! Hã? Hum... Vocês estão certos! Não tem como... A Mahiru fica feliz com isso! Ah... Ela não vai ficar apenas infeliz! Como tenho certeza que ela vai ficar tão brava que irá chorar lágrimas de sangue! Cara, quem diabos fez isso? Não! Temos que procurar o criminoso mais tarde! Enquanto isso... Fogo! Taca fogo nessa coisa! Vamos fazer uma grande fogueira pra que a Mahiru chegue a nirvana! Ah... Sério, gente! Isso... Seria meio... Ah... Vocês não podem fazer isso! Alguém gastou seu tempo pra fazer esse mural pra recordarmos da Mahiru! Vocês não podem queimá-lo! Ah? Se recordar da Mahiru... What the heck? Tem certeza que não é o contrário! Tem quase certeza que quem fez isso está desrespeitando a Mahiru! Você acha assim? Sério? Eu só achei um pouco... Desajeitado! Por que você não olha a intenção de quem fez isso em vez de se concentrar na... Aparência? Talvez... Não, não dá! Tá muito feio! Apesar de parecer um pouco feio, eu tenho certeza que quem fez isso provavelmente fez o que podia! Se você olhar bem, não consegue notar o sentimento de quem fez esse mural! A Mahiru não está sozinha! Ela está conosco! Agora e pra sempre! Isso provavelmente foi feito com esses sentimentos! Right? Então, eu acho que... É uma bela decoração! Ah, sei! Depois de ouvir você dizer isso, eu tô começando a sentir a mesma coisa! You! Você concorda com isso tão facilmente? Ah, meu Deus! Eu não quero queimá-lo! É! Então, a pessoa que fez isso foi... Você acertou! A Mahiru foi realmente muito gentil! Ela educadamente ensinou a como amarrar o meu kimono! Ela era muito boa em cuidar dos outros! A Mahiru, ela provavelmente está se sentindo sozinha! Então, eu queria dizer a ela que ela não está sozinha! Mesmo que ela esteja no céu! Eu queria fazer o melhor pra ela, mas... A menos que não seja sobre dança, eu sou muito desajeitada no que eu faço! Ai, meu Deus, cara! Eu não tô com nem um pouco de pena de você, Ryoko! Na moral, eu preferi queimar você do que o mural, mas... Eu lamento muito! Falei coisas horríveis se considerasse os sentimentos ao quem fez esse mural! Desculpa, Ryoko! Não realmente, mas... Desculpa! Eu também vou chorar! Como devo explicar isso? Parece que tivemos um grande mal-entendido! Vendo de perto, parece que você pensou bem nas decorações! Por agora... Então... Vamos manter essa coisa até que possamos sair dessa ilha! Não! Não! Devemos levar conosco quando sairmos dessa ilha também! Seria um desperdício deixá-las para trás! As fotos são tão maravilhosas! Só as fotos! Então... Não vamos queimá-la? Impossível! É claro que não! Nós nunca queimaríamos isso! Eu acho! Você estava mandando tacar fogo agora mesmo, não estava? Ryoko? Tudo bem! Então eu vou perdoá-las! Eu sou a Tamikan, é claro! O que? Porque eu! Porque você é sempre tão malvada comigo! Cara, eu realmente estou com pena da Ryoko! Cara, isso foi inesperado! A Ryoko nunca imaginou a Ryoko sendo tão dedicada e sincera em algo! Quem se importa com isso? A Ryoko tem um coração muito amável! Desculpa, eu disse algo errado! Amável? Não! Eu não sou assim! Ah, parem com isso! Você não tem que ficar envergonhada! É sério! Parem com isso! Não me provoquem! Eu morro! Ah, a Ryoko é tão fofa quando eu fico envergonhada! Calma a boca, essa ogra! De cara de porco! Meu Deus do céu! Cara, eu estou realmente com pena da Mikael agora! De qualquer modo, espero que esse assunto finalmente esteja resolvido agora! Foi bom que tudo terminou bem! Meu Deus do céu, que você é preciosa demais! Alguém moldura você, por favor, e bota no meu quarto! Parece que fizemos um enorme alvoroço sobre isso e finalmente resolvemos esse problema! Sim, e isso é muito típico de você! Pouco a pouco, tentando nos entenderem e encontrando o bem de cada um! Essa é a razão pela qual nós podemos seguir em frente, sem sentir desespero pela nossa situação! Sim, todos vocês são esplêndidos! Esplêndidos, hã? Esse corpo é incórdia! Eu acabei de chegar! Desculpe-me pela demó... O quê? O quê? Que objeto? O que é esse que está liberando uma aura sinistra? Impossível! Hum... Um ser mau apega a Mahiro mesmo depois de sua morte! Seremos absorvidos só de encarar essa coisa! Você é o pior! Oxa! Esse é um objeto sem nenhuma esperança! Isso não deveria estar em um lugar tão esperançoso como esse! Está completamente cheio de maldade! Vamos destruí-lo! Eu não consigo olhar para essa coisa por nem mais um segundo! Eu vou destruir você! Saia da minha frente! Eu vou destruir esse monumento bárbaro e blasfemo até que ele fique em pedacinhos! Ah... Eu permito! Ah... Vai em frente! Agora que esses dois chegaram, vocês ainda... Você ainda não nos acham esplêndidos? Hum... Parece que vai demorar um pouco mais! Concordo totalmente! A situação que se desenrolava à minha frente era tão embaraçosa! Tudo que eu podia fazer era apenas inspirar! Mas... Pelo menos era uma situação pacífica! No entanto, nós não percebemos o quão curta seria essa paz... Oh, shit! Não! Embora já estivéssemos começando a nos dar bem, uma certa situação estava nos preparando, algo que nos separaria... E que seria o gatilho para um incidente verdadeiramente horrível e cruel... Mas não apenas para mim... Mas para todos nós! Nós simplesmente não tínhamos percebido ainda! Holy shit! Não! Eu odeio esse jogo! Mas a gente vai morrer! Bom, isso é óbvio, mas... Eu tô cheia! Eu não consigo dar nem mais uma mordida! Ei! Você realmente come muito, cara! Você não se preocupa em se engasgar? Yo! Não! A Kani aqui nunca se preocupou com isso! Ah, não? Ah, espera! Eu fui rico... Hum... Ele não está mesmo bem... Eu estava tão preocupada... Que nem consegui dormir na noite anterior... Hã? Além disso, o seu destino está nas patas do Monokuma! Isso me deixa ainda mais preocupado! Se eu pudesse ter curado os filhos da série de alguma forma... Quem me dera se eu não fosse tão inútil? Bem, eu acho que você não devia ficar se preocupando tanto com isso... Hã? Você simplesmente se esquece de tudo o que acontece quando você come? Agora que eu tô de barriga cheia, eu finalmente me preparei! Hã? Hã? Então... Deixem o resto comigo! Eu vou falar com o Monokuma e vingaram! Fui rico! Vingar? Ah, mas ele nem tá morto! Hã? 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 Vingar o quê? Você só quer ver as suas habilidades como estão! Hã? Bem... Sim... Hã? 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 Ela admitiu... Oxê! Ok, pessoal! Posso ter a atenção de vocês, por favor? Hã? É você, Monomi! O que você quer? Você acaba de estragar o clima! Hã? Hã? Eu... Estraguei o clima! Não me tratem tão duramente! Eu fiz uma melhor hoje também! Ei! Que diabos é você, afinal? Estamos tentando falar algo importante, então vá-se embora! Ok! Me desculpa! Mas espera! Não! Eu não quero ser tratada como uma estranha! O que você quer, afinal? O que você quer dizer com... Eu fiz o meu melhor? Ahm... Ahm... Você finalmente perguntou! Oi! Bem, mais uma vez eu derrotei a outra mona fera! O que você acha de mim agora? Trabalhei duro, não foi? Ei! Se você derrotou a outra mona fera... Isso significa que... Sim! Sim! Isso mesmo! Agora vocês são capazes de visitar uma nova ilha! Então vamos todos viver felizes para sempre dessa vez, ok? Não vamos mais ser enganados pelo mona que uma! E chega de pensar em deixar essa ilha! Vamos todos viver juntos pacificamente como melhores amigos! Uma nova ilha, ahm? Talvez... Agora finalmente encontremos uma maneira de sair dessa ilha e ir pra casa! Não! Essa é a única coisa que nós temos que fazer! Essa é a nossa única esperança! É... Vocês ainda estão pensando em deixar a ilha? Mesmo de cena pra não fazer isso! Ué? A gente pensou como que ela olhou na nossa mente! Mas é importante, monami! Qual é o estado do fujico? Ah? Fujico? É isso, eu não lembro! Ah! Ahm... Eu... Eu não sei! I won't be fool! Senhorita Sônia! Não vê a perda de tempo que quer perguntar para ela? Afinal, ela é apenas mais uma aliada do Monokuma! Sim... Você também faz parte dessa misteriosa organização Destruidores de Mundo, certo? Essa aí é a organização que trouxe a gente pra essa ilha, não é? Já que foi você que nos trouxe pra essa ilha, só pode ser isso! Hum! Ei! Ei! Eu não sei se você é um coelho ou um porco, mas apenas me diga o que você está planejando! Hã? Essa é uma oportunidade perfeita! É hora de você finalmente parar de enrolar e nos falar sobre isso! Ahm... Que dilema, mas... Essa é a única coisa que eu não posso falar! Amor, amor! Realmente, essa é uma tragédia de gestão intermediária! Tchau! Ela fugiu de novo! Ela sempre faz isso quando as coisas são inconvenientes! Hum-hum! Uau... Bem... Quem se importa com o Monomi? O mais importante é... Ela mencionou uma nova ilha, certo? O que devemos fazer? Mas... Devemos seguir em frente! Não importa o desespero que esteja em nosso caminho! É isso que a esperança devia ser! Que esperança! Você sempre dizia isso um pouco antes de nos levar pra uma armadilha! Pfff! É verdade! Tem algo que está errado com você! Nossa, você é tão chato! Quanto monocuma! Ei, ei! Eu também estou preocupada com o Fui Rico, mas... Realmente vai ficar tudo bem se nós apenas ficarmos aqui sem fazer nada! Não seria melhor fazer o que pudermos? O que pudermos, hã? Ela tem razão! Vamos tentar encontrar uma maneira de sair dessa ilha antes dele voltar! Hum... Ah, Shaq? Você está certa! Foi Rico! Não irá se recuperar mais rápido se apenas ficarmos aqui sem fazer nada! Concordo com a senhorita Sônia! Embora que entendia o terceiro Shaq, mas... Então está decidido! Vamos explorar e procurar uma nova esperança! Não seria mais rápido matar o resto das monoferas e procurar uma saída em todas as ilhas ao mesmo tempo? Se aquela coelha esquisita pode derrotar uma, então deve ser fácil pra gente também! Hold on! Ei, não pense em fazer nada, hein, prudente! De qualquer forma, vamos começar! Vamos abrir o caminho para um futuro cheio de esperança com as nossas próprias mãos! No final! Eu sinto que estamos fazendo exatamente o que o Nagato quer! É! É! Eu também acho! Saímos do restaurante para explorar a nova ilha! Ok, hã! Eu só tenho que ir até lá? Nossa, isso... Isso parece ser muito esquisito! Nada natural essa transição, mas... Ah, eu acho que eu não tenho escolha, não sei ir direto! Meu Deus, eu não me lembrava o quão difícil era movimentar a câmera com o controle, mas tudo bem! Pra onde que era mesmo? Cara, eu não me lembro de quase nada! Faz tanto tempo que eu não jogo que eu nem me lembro dos meus comandos! Afinal, como é que está meu patch? Por favor, não esteja morto! Por favor, não esteja morto! Por favor, não esteja morto! Por favor, não esteja... Então, esta é a terceira ilha. A ambiance é completamente diferente comparada com as ilhas anteriormente. Em janeiro... Ah, as residências e as reuniões são meio confusas. Nossa, parece nem um pouco um ponto turístico. E não é só isso. Não tem nenhum sinal de qualquer pessoa aqui também. Parece um pouco perigoso de alguma forma, então... Talvez seja melhor eu ter um pouco de cautela. Cara! Meu Deus, isso é muito feio! Parece com o México também, por causa desses cactos. Tem um hospital aqui. Pô, me diz que ia me cantar aqui. É... O hospital é meio caído já, viu? Mas... Acho que aqui deve ser a recepção do hospital. O ambiente parece ser saído de um filme de terror. Com certeza eu não vou querer ser um paciente... Ai, meu Deus! Cara! Que susto que eu tomei, meu cara! Desculpe, eu assisti você. Mas, não se preocupe. Mesmo que você tenha um ataque cardíaco por causa do susto, você está em um hospital. No momento que eu tiver um ataque cardíaco, com certeza eu vou ter algo com o qual eu deva me preocupar. Mas, esse hospital é um pouco estranho. Eu não consigo encontrar médicos, enfermeiras ou pacientes em qualquer lugar. Assim como eu imaginava. Aqui também? Droga, não parece que tem ninguém aqui também. O que está acontecendo com essa ilha? Ah, eu... Não tenho que ir todos os suprimentos médicos ainda estão aqui. Mas, eu não tenho certeza se eles serão úteis ou... Se eu tenho que verificar... Ah, isso significa que eu tenho que verificar eles! Ah! Entendido! Eu vou em frente e vejo isso rápido. Mas, por favor, não me odeie! Ah! Não tem como eu te odiar, Mika. Francamente, correu para... Freneticamente, correu para o outro lado do corredor e ficou, desapareceu. Acho que eu posso deixar esse lugar com ela, certo? É! Mas, uma coisa que eu reparei, que me deu muito medo, não é o Gun. Se essas mãos aqui nas... Não dá para interagir com elas. Meu Deus, isso é assustador, cara. Isso é bizarro! Ok. Ah... Além dessas mãos, tem esse papel aqui. É um papel no quadro de eventos. Aparentemente, é um aviso hospitalar. Mas, não há ninguém nessa aí, então. Quem foi que escreveu isso? O Monocuma! Ah! Uhul! Eu mesmo! Ahn... Ok, vamos sair. Tem muito dessa ilha para explorar, eu acho. Então, é. Isso realmente parece o México, cara. Com esses fênus passando. Não que o México seja um deserto, mas... Parece muito mais que com o Rio, pelo menos. Tire Typhoon! Meu Deus! Eu me pergunto. Uma casa de show? Com esse nome? Ai, meu Deus. Esse edifício com esses negros travagotes e eles... Só de mau gosto. Obviamente, parecem muito suspeitos. Não posso dizer com certeza o que há de perigo, mas... Eu, com certeza, deveria verificar cuidadosamente o que há lá dentro. Ah... Você é que manda, chefia! Então, vamos lá para dentro. Tire Typhoon! Vamos entrar. No Tire Typhoon. Isso é muito errado, cara. E aí, E-book? Oh, você está animada, cara. Oh, você está muito animada, cara. Por que você está gritando toda de repente? Não me assusta, assim. Ah, cara. Isso é tão demais que a E-book não consegue parar de gritar. Isso é totalmente isso. Porque aqui é uma casa de show, certo? Sim. Ah, aqui parece ser uma. Eu amo música. Ah, não. Nunca esperei encontrar uma casa de show por aqui. Eu não consigo deixar de me sentir tão animada. Nunca esperei encontrar uma casa de show por aqui. Não consigo deixar de me sentir tão animada. Wait, what? Ah, eu acabei de dizer isso duas vezes. Ah, eu acabei de dizer isso duas vezes. Wotafone, o que está acontecendo aqui? Você está bem. Você não parece estar muito bem. Não, eu estou totalmente bem. E o E-book está ótimo. Não, eu estou totalmente bem. Ah, eu acabei de repetir isso duas vezes de novo. Ah, eu acabei de repetir isso duas vezes de novo. Você não parece muito bem. Cara, com um lugar como esse, E-book não tem mais escolha do que dar na sua mão, amiga. Esse é apenas o começo. Yahoo! Eu conviderei todos aqui para sentir esse sentimento maravilhoso. É como o sentimento que você sente quando você explica algo com uma metáfora elaborada e ninguém entende. Eu acho que estou entendendo mais. Ao mesmo tempo, eu não estou entendendo. Bem, ah, se você realmente gostou dessa casa de show, eu vou deixar a sala para você explorar. Tchau comigo! E depois eu faço se morder. Claro, claro que você... Ah, Diego. Estou cansado. Eu deveria me apressar e verificar outro lugar. Não, E-book. Tome o meu braço. Ele é todo seu. Sônia. Boa sorte aí com ela. Eu aposto que o pessoal da Kimball Project teve muita facilidade. Ficou muito feliz de poder simplesmente dar Ctrl-C e Ctrl-V no diálogo dela ali duas vezes. Eu sei que vocês ficaram felizes por isso, mas... Ok, vamos lá. Próximo lugar, provavelmente. Ou, sei lá. Tem um motel aqui. Chiaqui, vem aqui. Pátio, ok. Ah, você aqui. É um pequeno prédio com acomodações para hóspedes e um estacionamento. Esse lugar é um motel, certo? Eu já vi um desses em alguns filmes, mas... É a primeira vez que eu vejo pessoalmente. Uau, um motel degradado. Parece muito higiênico também. Igual a casa do Rajime. What the fuck? Não é possível. Como é que você... Você nunca viu a minha casa. Ah, eu não sabia que você estava aqui, Rajime. Você não se destaca em nada. Por isso que... Eu não tinha notado você. What the fuck? Eu vou... Eu juro por você. Seu demônio! De qualquer forma, esse lugar está seriamente degradado. É como um lar perfeito para quem ganha o salário mínimo. Mano! What the fuck? Isso foi um pouco rude, você não acha? Mas, temos que ter certeza de verificado completamente. É possível que possa ter alguma pista. Se você pensou assim... Por que você não entra e olha em vez de ficar aqui sem fazer nada? Você é provavelmente muito vulgar para entender isso, mas... Há um ditado. Elogie um tolo e você o verá trabalhar. O que isso significa? A Kani está fazendo serviço. Digamos que eu a elogiei um pouco e ela foi trabalhar muito feliz. Uma idiota como ela é muito rara de encontrar. Por isso, temos que ter certeza de tratá-la muito bem. A personalidade dela é podre ao extremo. Não posso levar isso para o lado pessoal. Ah, mas eu já levei. Eu espero que você suma para nunca mais voltar. Eu posso ajudar a Kani ali? Tem um monte de salas privadas que parecem iminentes. Os anteriores provavelmente também se parecem. Está escuro e ligeiramente sujo. Não há dúvidas que um quarto com medo seria usado para uma cena do crime. LOL! Se for apenas para passar a noite, é bom o suficiente. Ok, então de noite eu volto aqui com a Shiaki, né? Certo? Você não ouviu nada... Oh, tem um carro aqui. Um carro decadente, enferrujado e podre. Que alguém abandonou. Talvez acelere se eu continuar olhando para ele. Ah, bela piada, Hajime. Eu não entendi mais. Vamos sair daqui. Provavelmente alguma referência que eu não entendi de jeito nenhum. Enfim, próximo lugar. Se é que ainda tem algum. Esse lugar está enorme, mas... Quem se importa? Uhul! Avenida dos eletrônicos. Ok. Tá, calma. Agora sim se parece Japão, mas... Não acho que seja. Há várias barracas cheias de aparelhos eletrônicos na parte de trás de um beco estreito. Igual no Japão. As máquinas e outras peças estão desordenadas na exposição, então... Com certeza parece um desperdício, mas... Espera. Com todas essas máquinas, provavelmente podemos encontrar algo para se comunicar, certo? Parece que é melhor eu procurar por aqui. Ah, meu Deus! Será que é com esse notebook aqui que está em destaque? Diversos computadores e laptops estão dispostos de forma desordenada, como pilas de lixo. Embora eles sejam um pouco antiquados e degradados, todos eles parecem que ainda podem ser usados. Então, se eu puder me conectar à internet, podemos pedir ajuda! Meu Deus! Será que vai funcionar? Eu tenho quase certeza que vai! Uau! Em seguida, eu liguei ele. Ai, meu Deus! Esse barulho! Eu fiquei se ele ia conseguir conectar à internet. Ah, mas não adiantava. Parece que não está se conectando. Bem, eu não achei que seria fácil, mas... Quando eu estava prestes a desistir, meus olhos observaram uns ícones estranhos arranjados no desktop. Arquivo USAMIX? O que é isso? Sem pensar duas vezes, eu acabei clicando no ícone estranho. É um arquivo de documentos e... Baseado no formato, parece ser algum tipo de relatório. Examinei as palavras exibidas na tela. Sobre o maior, mais horrível e mais trágico evento da história da humanidade. Oh, shit! Esse evento horrendo se originou com alguns estudantes da Hope's Peak Academy causando uma revolta. Os alunos do departamento de reserva... O que? Os alunos do departamento de reserva estavam insatisfeitos por serem tratados de forma diferente do departamento primário e começaram a brigar na academia. Inicialmente, essa disputa estava limitada ao campus e as pessoas esperavam que um dia fosse resolvido. Mas as coisas rapidamente se agravaram. Huh? Nos bastidores dessa rebelião, uma enorme autoridade exerceu sua influência. Eventualmente, isso se espalhou como uma infecção provocando tumultos em várias partes do mundo. Era diferente de qualquer ato anterior de terrorismo ou golpe de estado. Parecia ter um propósito muito distinto. No entanto, independente das nossas conclusões, não podemos aplicar a lógica aqui. No entanto, a destruição não é caótica ou desorganizada. É propositário e maliciosa. Portanto, é um movimento subversivo cheio de desespero. O que é que... A Hope's Peak Academy se tornou a origem do incidente ou foi forçada a fechar por fim a sua longa história? A legenda está bugada. Enquanto os alunos que sobreviveram foram forçados a manterem uns aos outros com uma lição de desespero. Cara, não dá pra ler nada do que está escrito aí. Inútil, as palavras são muito ilegíveis. Sim, não dá. WTF? Mas o que é que é isso? Hum, mas que normal. Não é normal como o latino de um cachorro é. Uma reação tão normal que é novidade. Ei, tem como você reagir com um pouco mais de entusiasmo? Você não sabe que essa cena é muito importante? Será que foi você que criou esse arquivo? Hum... Cara, cara... O que faz você pensar isso? Porque você é obviamente o único que eu posso respeitar. O maior, o mais horrível, o mais trágico evento da história da humanidade. Revoltas em toda parte do mundo. E a Hope's Peak Academy foram destruídas. Parece ser algo bem estúpido que você inventaria. O que é esse tal de departamento reserva da Hope's Peak Academy, afinal? Eu nunca ouvi falar disso antes. É algum tipo de... Ah, eu sei. Hã? Sério? Você nunca ouviu falar? Ah... Talvez devesse ver nas outras séries do teu... Ah, isso é estranho. De todas as pessoas, você deveria ser o que mais sabe sobre isso. O quê? O que você quer dizer com isso? What the fuck? Eu? Acho que você se esqueceu disso. Junto com as suas memórias da vida escolar. Portanto, eu não posso fazer nada. Ah, já que estão falando sobre isso. Esse arquivo também mencionava algo sobre os estudantes sobreviventes. Essa parte estava se referindo a nós. Então, o resto desse arquivo é... Um momento, vocês dois! Ai, meu Deus. Não, só o demônio como é a mesma coisa. Eu não vou conseguir fazer modas diferentes. Apenas me diga que diabos que vocês estão falando aí. Isso não faz sentido algum. Filmes sem imagem, músicas sem som, novelas sem palavras. Essas são coisas que realmente não fazem sentido algum. Então, você não pode dizer que algo tão simples como isso não faz sentido. Quem se importa com isso? Apenas me responda. Quem são esses estudantes sobreviventes? Eu não conheço a resposta de uma pergunta tão importante. Porque a única coisa que eu sou bom é em ser fofo. Amor, amor... Traga e me fujou de novo. Ah... Ei... Então eu não sou o único que acha ele fofo? Ah... Não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Tenho certeza que ele só está inventando tudo isso. Ah... Eu não teria tanta certeza, mas... É isso. Só pode ser isso. Ah... Isso é forçado demais a barra. Eu tenho quase certeza que ele não está inventando... Oh, Chucky! Oi! Você vem sempre aqui... O que foi? De alguma forma... Parece que ela está catando algumas coisas fora da pilha de lixo. De aparelhos, aliás. Chucky, o que aconteceu? Você está procurando alguma coisa? Ah... Well... Sim. Eu queria saber se existem consoles de jogos por aqui. Às vezes o Hydra e o tio é tratado como lixo. Ah... Então... É isso que você está fazendo? Eu já tenho uma TV no meu chalé. Mas eu não preciso de um console de mesa. Eu vou me contratar com qualquer coisa. Se você encontrar alguma coisa, me avisa. Eu vou... Ajudá-la a levar até o seu chalé. Caraca! O Rasmir quer ser o homem dela. Sim, eu irei. Ele realmente quer... Mostrar que ele consegue carregar coisas pesadas. Mas eu prefiro não me lembrar do sininho anterior. Ah... Ah! Videogame! É verdade? Nossa! Ah... Eu não queria ter me lembrado. Ah... O que mais tem pra fazer aqui? Computador pessoal. Oh... Tem um monte de loja aqui... Oi... Não... Calma. Não era isso que eu queria... Máquinas... Não... Eu não estou nem aí pra isso. Caso este... Ai... Sério... O que você quer dizer? Bem, eu tenho certeza que os armadores não entenderiam. Todas essas coisas são... Tendo máquinas usadas como escutas e espionagem. Parece que tem alguma câmera de vigilância bem antiga aqui também. Você disse... Câmera de espionagem? Ah... Ei, cara... Ah... Não se preocupa. Eu só tenho conhecimento mecânico dessas coisas. Ah... Sei, sei. Sei. Operação Baby Hunt. Sei. Ei... Falando em câmera de espionagem... Estamos sendo constantemente filmados e grampeados pelo Morno Kuma, não é? Tipo... Eu estou com... Meio que ciúmes, porque... O que ele vê quando está monitorando a senhorita Sônia? Ele disse que nunca fez isso antes, então... Se eu deixá-lo fazer, eventualmente ele vai acabar usando ele para essa finalidade. Sim! Com certeza, mas... É, ok, calma. Eu acho que eu não interagi com você antes, né? Ah... Você está falando sério? Ah... Você está zoando com a minha cara! Ué... O que aconteceu? Pensei que você ficaria mais feliz por estar cercado de outras máquinas. Ah, não diga coisas estúpidas! Eu sou super colegial mecânico! É claro que eu estou feliz quando estou cercado! Então, por que você está tão infeliz assim? Ah, cara! Tenta entender como eu estou me sentindo! Eu tenho esse sentimento inexplicável sobre o que eu deveria ou não estar feliz! Acho que eu não consigo ter esse tipo de sentimento. Mas por que você está tendo dificuldade em decidir isso? Tem bastante maquinários aliados aqui! Muito bem! Eu quero separá-los! Eu quero desmontá-los e olhar por dentro! É assim que eu penso, né? Mas eu sei que agora não é o momento para eu fazer algo assim! E é por isso que eu não consigo decidir! Você está querendo desmontar essas coisas? Claro que sim! É como se você tivesse um tesão por uma garota! Você quer tirar a roupa dela, não é? Ah, ahn... Fair enough! E você quer verificar a estrutura óssea dela, certo? Como suas costelas ou partes de seus ossos que se destacam, não é? Não! Isso não é normal! Isso é um fechiste muito estranho! É sério? É claro que é! Entendo, então! Querer ver a estrutura óssea de uma garota parece um pouco pervertido mesmo! Ah! É! Só um pouco! Ok! Ahn... Isso daqui é o Monokuma? É! 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 Caraca, aqui realmente é o México, mano! Dá pra ver pela roupa dele! Ok, então vamos sair daqui e... Meu Deus, eu não aguento mais! Eu só quero terminar de explorar logo toda essa ilha! Ah! Tem uma coisa lá no fundo! Eu acho que eu não vou conseguir acessar ela! Ah, meu Deus! Tem mais coisa! Essa é um cinema agora! Que maneiro! A feiticeira Monami! Será que eu posso entrar numa sala? Oxê! Bem-vindo! Nesse momento estamos em exibição! Então, por favor, aguarde cinco minutos para a próxima começar! Exibição? Exibição do quê? Só ficando cego! Olha em volta! Aqui é o cinema, não é? Então eu estou, obviamente, exibindo o filme! Ai, meu Deus! Ai, não! Exibindo o filme? Isso não é óbvio! Bem, eu acho que nem preciso te perguntar, mas... Você só vai dizer que esse é o próximo incentivo, certo? Tal como Twilight Syndrome, caso de assassinato! Com certeza eu não irei assistir esse maldito filme! Seja o que for, eu jamais irei! Meu Deus! E eu estava pensando em te dar um ingresso de presente! Mas eu não vou permitir que você não assista! Tive bastante trabalho para reproduzir esse filme! E se você não assistir, eu vou ficar muito chateado! Tenho certeza que esse filme não deve ser diferente daquele seu jogo idiota que você fez! Aquele jogo foi uma porcaria de má qualidade, mas esse filme é definitivamente uma obra-prima! Qualquer forma, contando que eu mude de ideia, você nunca irá ter a opção de não vê-lo! Eu sou o Monokuma! E nessa ida, minha palavra é lei! E se eu não assistir... Não tem como permitir um comportamento tão imprudente! Eu jamais irei permitir mais! Mas eu vou perdoá-lo se você comprar um adesivo Monokuma no balcão de mercadorias ali! Adesivo Monokuma... Isso aqui? What the fuck? Tem uns itens bem estranhos em cima do balcão! Ah, não! Isso aqui parece ser uma sacola feita com tecido de ninho! Com as tampas do rosto do Monomi! Ah, não dá mal! Ah, isso traiu a sua atenção! É uma sacola para todos os fins! Útil para uma variedade de tarefas comuns! É um item limitado! Apenas uma pessoa pode comprá-lo! Aliás, aparentemente essa sacola foi originalmente inventada para transportar gelo! Então, o que me diz? Você quer comprar... Ahn... Passo! Sim, eu já imaginava que você fosse dizer isso! Eu vou ser sincero com você! Eu tive bastantes gastos para fabricá-la! Ele foi bem sincero! Isso é o adesivo que você estava falando antes! Sou um ladrão e vacilo! Ah, é bonito! Eu usaria com certeza! Isso não tem a menor graça! Eu não entendi o seu propósito! Que coisa minha boca é essa? Não fala que os membros não têm a menor graça, Rádio! Para dizer a verdade... Esse é um adesivo muito afortunado que recebi de um tatuador que trabalha com milagres! Isso pode ser seu pelo preço especial de apenas um milhão e meio de reais! Milhão e meio de reais? Não brinca comigo! Eu não tenho todo esse dinheiro! Então, você pode me pagar quando sair dessa ilha! Se você não quiser, pode apenas assistir o meu... Tudo bem, eu pago... Uau! Eu estou surpreso agora! Não esperava que você fosse... Quanto que eu possa pagá-lo depois de sair dessa ilha... Eu pago qualquer quantia! Até mesmo um milhão e meio de reais! Você foi a primeira pessoa a pagar um milhão e meio de reais por esse adesivo! Eu estou ficando quente! Casme! Ok, eu tenho uma boa teoria de por que isso não vendeu por um milhão e meio de reais! Em outras palavras, você realmente não quer assistir no meu filme! Isso me deixou bem triste! Mas para tal benefício, vale a pena! Afinal, meu maior hobby como mascote é lucrar! Você é o pior mascote de todos os tempos! Vamos! Pegue! Ele é seu ladrão! E colhe na sua testa, ladrão! Aproveite essa oportunidade divina, seu ladrão! What the fuck? O adesivo que eu recebi era ainda mais fino e fraco do que eu imaginava! Ai, meu Deus! Sério? Eu não esperava nada mais! É como um brinde de uma caixa de cereal! Eu realmente concordei em pagar tanto dinheiro por essa porcaria! Para fazer esse... Desse um pouco maluco! Ah, eu acho que agora também estou maluco, Rasmir! Uai! Parece que o filme já terminou! Certo? Tem que coletar esse questionário! Naquele momento, o maluco começou a catarolar e pulou em direção à porta que leva à sala de exibição... Oi! Slam! A porta se abriu violentamente e a pessoa que saiu de lá... Ah! Por que que tem o maluco ali no fundo? Ah! Diogo Nagito! Ah! Nagito! Por favor, responda no meu questionário! Você realmente quer que eu responda? Esse filme foi tão chato que foi uma tortura! Os minutos pareciam semanas enquanto eu estava assistindo! Hã? Ah, bem! Eu acho que isso é arte! Por que não é realmente arte, menos que ultrapasse o senso comum? Ah! Eu pensei que isso ia ser outro incentivo, mas... Eu acho que não foi o caso! Se eu pudesse pagar para não ver esse filme, eu não pensaria duas vezes em fazer isso! Nagito parece estar tão deprimido! O filme deve ter sido realmente muito, muito ruim! Com certeza eu fiz a coisa certa em não assistir isso! É... Me deixa só perder esse Monocum aqui e... Bom, eu posso prometer o que eu quiser para o Monocum desde que eu saio dessa ilha! Assim que eu saio dessa ilha, eu meto no pé e ele nunca vai me pegar! Ha 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 ha! Ou não, talvez eu morra! Eu não sei o que aconteceu com os carinhas do primeiro da grampa, mas... Eu tô tão cansado do tédio! Se eu pudesse pagar para não ver esse filme, eu não pensaria duas vezes! Me responde uma coisa! Se você pudesse pagar um milhão e quinhentos mil reais, você não assistiria esse filme... Eu pagaria com prazer! Me respondeu bem rápido! Esse filme deve ter sido mesmo uma porcaria! Cara! Eu me pergunto que tipo de filme é isso? Pra ser tão ruim assim... Eu não consigo imaginar! Algo que vale a pena... Ué! Ah tá! Ah! Rajme! Por favor, aqui! Espere! Sônia, o que aconteceu? Agora mesmo, eu fui ao hospital e... Parece que a Minha Cã fez uma descoberta muito séria naquela área! Uma descoberta muito séria no hospital! Não é remédios estranhos, agulhas grossas ou coisa do tipo, né? Rajme! Parece que tivemos o mesmo pensamento! Hã? Sim! É o mesmo aqui! Ele está atrás de mim, mas... Também me lembra aquela pessoa ao vento! Ah! Do que você está falando, Sônia? Meu Deus! A gente foi muito fofo, mas... Que hora você não entendeu? É o lendário drama médico japonês! Você não vê dramas? Dramas? Nada? Aquela pessoa ao vento foi ao ar em 1984 e definiu o padrão para todos os dramas da mora que se seguiram! Bem... Trata-se de um médico novato e um médico sênior de elite que lutam por seu interesse de amor mútuo! É muito interessante, não acha? Na verdade, o ator principal e a atriz se casaram na vida real! Espera! Por que você sabe sobre os velhos dramas de médicos japoneses? Você não sabe, Rashmi! Lá no meu caselo não tinha nada para fazer! De qualquer forma, se apresse! Esperaremos no quarto do paciente na parte de trás do primeiro andar do hospital! No quarto do paciente na parte de trás do primeiro andar do hospital? Realmente não sei se eu entendi, mas... Eu acho que é melhor eu ir ao hospital! Êêêê! Aí vamos nós ao hospital! Ah, Naga, tem você por aqui! Está atrasado, Rashmi! Parece que você é o último! Os outros já estão aqui! Tem quartos para pacientes que se alinham no corredor! Mas aparentemente todos estão reunidos no último quarto! Você não vai pra lá! A senhorita Sônia, bom... Como era de se esperar da Super Colegial Princesa! Ela me pediu cordialmente para sair! Você pode dizer que ela sabe apelar para os sentimentos de um plebeu como eu! No entanto, eu sei o meu lugar e eu não sou imprudente o suficiente para ir contra as palavras dela! Uma vez que vai ser uma cena tão comovente! Uma coisa sem valor como eu seria apenas um incômodo, certo? Uma cena tão comovente! Eu... Rashmi, eu tenho inveja de você! Inveja de mim? De mim? Você não sabe qual é o seu talento, mas... Ainda assim, você não deixa isso de afetar e mesmo assim está se abrindo para todos! Isso deve significar que você tem muita confiança em si mesmo, certo? Ah, você está sendo sarcástico! É a sua cara! Não, não! De forma alguma! Mesmo assim, eu me pergunto que tipo de talento você possui! Hum... O tempo passa e você não se lembra! Eu tenho certeza que deve ser um talento verdadeiramente magnífico! Quem sabe? Não é como se fosse minha culpa por eu não conseguir lembrar disso! Ah, isso foi meio arrogante, mas... É, você tem razão! Ah, me desculpa! Sinto muito por ter te parado por uma conversa tão boba como a minha! Por favor! Vai em frente e se cuide! Depois de tudo isso... O que ele realmente queria dizer? Ah... Eu não sei, Radmi! Vamos ignorar esse cara! Vamos logo lá para ver o que eles queriam com a gente! Eu acho que vai ser bem mais interessante no corredor do hospital! Ah... Oh... Ok, isso tem um clima meio... Meio sombrio! Oh, what the fuck? Ei! What the fuck? Tem um alien ali! Hã? Cara, isso é bizarro! Holy shit! Eu realmente estou com... What the fuck? Não, não é possível que... Meu Deus! Isso é muito... Além do normal! Isso é muito bizarro! Minha nossa... Hã... Salve de operação... Cara! What the fuck? Tem um monocoma ali também! Será que ele é um... Ou ele é? Hã? Are you serious? Droga! Eu preferiria ter deixado ele ali... Isso teria sido muito mais legal ter um monocoma flutuante ali, mas... Cara, que absurdo! Que assustador! Aliens! Fantasmas de monocoma! É tudo que eu mais odeio em um único episódio! Tá legal, mas... Eu acho que eu não tenho a escolha! Vamos para o quarto 4! Eu posso ouvir vozes... Do outro lado da porta! Parece que realmente todos eles estão aqui, mas... O que eles estão fazendo? Eu tive um pressentimento que algo ruim estava acontecendo de novo! Cautelosamente eu abri a porta! Hã? Eu não pude deixar de levantar a voz... Ah, não! Por favor, não! Ué! Você parece que você já viu um gosso! E aí, Hiko! Você está bem? É apenas um descoço! Ai, meu Deus! Ele está vivo! Isso não é um descoço! Bom, eu estou orgulhoso de ver você! Eu estava preocupado que você estava terminado! Não há jeito de eu morrer por algo assim! Não há jeito de eu morrer! Eu consigo entender por que ele está pensando isso, cara! A Peku deu a vida dela por ele! Mais cedo... Eu perguntei ao Monocoma e ele me mostrou os registros médicos! Tem muitas feridas relacionadas ao corte de espadas... Mas... Foram feridas relativamente leves! Nenhum órgão ou nervos foram danificados! Considerando o quão ferozmente ele foi atacado... Isso foi um verdadeiro milagre! Você é muito corajoso! É isso que se chama a ter a sorte do diabo! Quem sabe? Talvez... Não tenha sido sorte! Talvez... A Peku tenha dado sua vida para proteger o Fui Rico! Você está sério? Ela protegeu... Enquanto estava sendo atacada por aquela horda de marionete... Mas se ela realmente queria proteger o Fui Rico... A todo custo... Não seria estranho pensar que... Ela teria feito isso... Então... Eu acho que é melhor pensarmos assim... Você também acha isso, certo? Fui Rico... Isso deve ter sido o que passou pela sua cabeça... Não tem como eu morrer... Não é? Ele não pode jogar o... O sacrifício da Peku fora... O Fui Rico tem que sobreviver de qualquer jeito, cara... Depois de dizer as palavras... O Fui Rico virou as costas e... Parou de falar... Eu acho que o Fui Rico deveria descansar aqui por um tempo... Seus feridos não foram completamente curados... Então seria ruim ele se esforçar muito... Mas não precisa se preocupar... Eu vou cuidar dele por enquanto... Quer dizer... É pra isso que servem as enfermeiras... Se ouviu isso... Foi Rico... Relaxa aí... Dorma um pouco... Eu irei vingar você... What the fuck? Eu vou se vingar... É sério... Ele não tá morto... Você não deveria... Sabe... Lá... Tão alto... Na frente dos feridos... Ai... Me desculpa, não é uma ideia... Akane... O Fui Rico finalmente voltou pra nós... É melhor não fazer nada imprudente... Eu não suporto pensar e perder alguém outra vez... Já sei disso... Eu só preciso ganhar, não é... What the fuck? Ganhar o que? Como assim? Isso é ruim... Essa unha não entendeu nada... Então... Tá fácil o que quiser... Eu não sei nem... Ei, Nekomaru... Você é o tipo de mulher que recusa a ouvir uma vez que sua mente está focada... Eu sei muito bem disso... Então faça o que quiser... Eu não me importo mais com você... No entanto... Nunca mais eu vou fazer aquilo com você... What? Fazer... Aquilo... Aquilo o que? Por favor... Fale mais baixo... Você é o único que tá falando alto aqui... Ei, espera... Espera, você vai, Nekomaru? Era a minha primeira vez... Eu não sabia que existia algo que me faria me sentir tão bem... Meu corpo ainda não esqueceu daquilo... E agora você tá dizendo que... Vai parar assim, de repente... Olha... Meu corpo tá ficando quente novamente... Só de pensar... Naquilo... Meu Deus... What the fuck? Ei, ei... Ei, você tá brincando comigo... Será que aquilo... É o que eu acho que é? Se você não vai prestar mais atenção no meu aviso... É lamentável, mas... Aquilo... Deve chegar ao fim... Enquanto cuspiu suas palavras... Nekomaru saiu do quarto dos pacientes... Espera, Nekomaru! Eu não posso mais viver sem aquilo! Com uma voz... Que parecia estar implorando o Nekomaru... A canição correndo do quarto dos pacientes... O que será que era aquilo? Ufa! Finalmente o silêncio... É falta de educação, né? Botar uma voz dentro de um hospital... Os humanos são criaturas tolas... Apenas os hamsters é que deveriam dominar o mundo! E por que que tá me olhando com essa cara, criança? Ei, Yoko! Ah... O que que ela tá assim? Não é nada! Tem algo errado com ela... Quer dizer... Ela está com um olhar muito duro para o Fui Rico! Bom... É... Eu acho que faz sentido! O Fui Rico foi aquele que motivou a Peco a assinar a Mahiro... E a Yoko quase foi incriminada como a assassina da Mahiro... Então... Não tem como ela superar isso tão facilmente... Ah... Ah... Sora? Ei, por que que você tá fazendo essa cara tão assustadora? Olha a minha cara... Como... Não se importar com o que... Aquilo significa... Aquilo, certo? Ele ainda tá falando disso... Suspeito! Isso é bastante suspeito! Tudo o que temos que fazer é seguir eles! Você também acha isso, não é? Ah... Uma chamada que não deveria ser acesa... Tornou-se um inferno impotente pra mim... Wow... Ah... Wait, what the fuck? Tem uma sombra da... Ai, meu Deus, que susto! Por um momento eu achei que... Ah, o book era essa parada preta aí... Ai, meu Deus, o que que é isso? Tá, enfim... Fui o Rico... Tá tudo bem? Você tá completamente em silêncio, olhando para a janela... É melhor eu não fazer os feridos falarem desnecessariamente... Acho que eu deveria deixá-lo sozinho agora... É... É, ok... Ah... E agora... Sora, você tava bem estressado naquela hora, né? Eu não acho que seja possível, mas... Aqueles dois estão, tipo... Numa relação íntima? Ah... Uma relação íntima? Não seria... Algo que um adolescente diria... Mas você não viu... Como a Akane estava implorando e depois começou a correr atrás do Nekomaru? A voz dela estava escorrendo sensualidade, cara! Meu Deus do céu, what the fuck, cara? Você tá assustador... Quanto mais eu ouvi ele falar disso... Mas ele soava como um velho parado... Mas seguir eles é assustador também... Se eu fosse apanhado, provavelmente eles iriam me meter a um monte de soco... Se eu tivesse mais coragem... Ei, Kazuishi... Aquele que não corre jamais alcançará seu objetivo... Uau... Eu usei aspas aqui mesmo... Bem, é uma situação de um mangá que eu vi... É... É só passar na minha cabeça... Que frase inspiradora... Ai, meu Deus, eu não devia ter feito isso... Não agora, pelo menos, né? Ai, Rajme, what the hell... Rajme, abre meus olhos graças a você... Está bem... Vamos correr juntos... Ah... Eu também... Droga... Eu deveria ter ficado calado... Vamos... Ao nosso horizonte... Azul estava cheio de uma energia estranha... Saímos do hospital juntos... Ué, a gente saiu do hospital, sério? Estava praticamente me arrastando... O quê? Esse não foi... What the fuck? A gente está na casa dela... Bem... Nosso horizonte está bem aqui... Você é idiota... Se não baixar sua voz, eles vão acabar descobrindo... Essa daqui era o local da Akane... É sério? Sem problemas... Eles já estão lá dentro do chalé, afinal... Uma vez que eles começam aquilo... Não tem possibilidade deles serem capazes de ouvir ao seu redor... Ok, então... Vamos lá, meu amigo... Vamos correr para o nosso objetivo... Ah... Eu deveria ter ficado calado, né? Agora eu sei como detê-lo... Hum... E aí, Rashmi? Você viu alguma coisa? Não, mas... Se continuarmos assim, esperando por muito tempo... Eles vão acabar nos ouvindo... O que foi isso agora? Essa foi a voz da Akane... Ei, ei... Ei, ei... O que diabos foi aquilo? Essa voz é de uma garota... Isso só é quente, cara... Será que... Será que... Eles realmente estão fazendo... O... What the fuck? Hã? Come on... Come on... Come on... O que? Aquilo era uma massagem? Meu corpo... Eu... 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 Só... Eu... Eu... Dar... Eu... Este... Será quanto foi isso? Você pode viver sem nada mais반ver, né? É... Era só uma massagem... Esquebre, mas... agora foi uma... A massagem Ei, Azmer Horizontes são Metas bonitas que São seguidas ao longo da vida, certo? Ah Sim, eu acho Então De qualquer maneira O que exatamente é um horizonte? Ah, você tava usando essa palavra Sem saber o significado Kaze Bem, você sabe Parece muito legal, certo? De todas as palavras que eu conheço Essa soa mais legal Droga no final Isso apenas me deixou cansado Depois de seguir ele por aí Cara Eu cheguei ao meu quarto muito mais cedo do que o habitual E caí em um sono profundo